Olá pessoal, Sargento Faúr Tô vendo um vídeo aqui Segundo consta Dos presos da cadeia de Ibiporã Os presos Reclamando Das condições dentro da cadeia Nós aqui da cadeia de Ibiporã Devido a Notação aí, estamos chamando A atenção aí da população E todos os órgãos públicos Ainda vai tá lendo agora que reivindicação Que nós fez Novo em seguida, nós já vai tá passando aí como que tá A situação na cadeia de Ibiporã A atenção aí que nós Vai tá lendo aqui, ó Ah, pelo amor de Deus, de novo De novo essa conversinha de presos Reclamando, você acha que nós aqui fora estamos cagando Pra vocês, rapaz? Nós estamos enfrentando uma pandemia Tem gente morrendo aqui fora, rapaz Tem gente que não tem o que comer, desempregado Fudido e vai se preocupar com presos, rapaz Não adianta Enquanto nós estiver aqui, nós vamos fazer outro buraco Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer outro Até a próxima Quando você entra num mercado E mete o revólver na cara da caixa E leva o dinheiro, humilha E dá a coronhada Você não pensa, né? Que aí dentro tá ruim, né? Quando você entra num disco E o cara vendeu a noite inteira Trabalhou que nem um condenado atendendo bêbado E você chega e leva o dinheirinho dele Você não pensa, né? Que vai ter sarna aí dentro Que vai ter falta de comida Comida ruim E que tá apertado, né? O seu vagabundo salafrário Quando você entra na casa de uma pessoa E rouba Furta Os objetos que ele comprou em 10, 15 vezes Você não tá nem aí, né? Seu bosta Você acha que nós estamos preocupados com você aqui fora, rapaz? Se foda aí dentro, rapaz Você não cometeu o crime A maioria de vocês é reincidente Entrou e saiu Quer dizer que não é tão ruim assim Senão você não apontava mais Eu conheço uns aqui fora Que teve 3, 4 vezes aí dentro e volta Todo mês volta Por quê? Porque gostou Não é possível Não é possível que burro você é Então, quer dizer Eu quero que vocês se foda, rapaz Diz que tem sarna aí dentro Foda-se Foda-se Quero que fique no couro vivo Pra quando você sair aqui fora Se dar valor na liberdade, rapaz Trabalhar Pegar numa enxada Tá? Carregar pedra Pintar Cortar uma grama Trabalhar dignamente Vender um picolé Tá? Trabalhar Estudar Ser gente, rapaz Não um vagabundo nojento Que nem vocês Usa droga Acho que nós somos careta Quando você tá aqui fora Nós somos careta Se nós não fumamos Não usamos droga Nós somos careta Tonto, você é o bom Quando você tá dentro da cadeia Fica fazendo cardinha, rapaz Vai merda, rapaz Bosta Você acha que alguém tá ligando Pra vocês, cara? Você acha que alguém População carcerária Puta que pariu Preso agora Virou população carcerária Vai merda, ô Estrume Aplausos Aplausos Aplausos